Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de pão? Eu conto que hoje é terça-feira. Meu brinde da água Ibirá, essa água é mineral, cristalina, pH acima de 10. O brinde da água Ibirá vai para quem não tem medo de errar. Você sabia que o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma? Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro, não é? Então meu brinde vai para você que não tem medo de errar. Para para pensar! Depois de algum tempo, você aprende a diferença e a sutil diferença de dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E que começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar as derrotas com a cabeça erguida. Hores adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em um vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima, você fica exposto. Aprende que não importa o quanto você se importa, porque algumas pessoas simplesmente não vão se importar. E aceita que não importa tão bom seja uma pessoa, mas... Ela vai te ferir de vez em quando. E você vai perdoá-la. Vai sim perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva anos para construir uma confiança e apenas segundos para destruí-la. Você pode fazer coisas no instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo em longas distâncias. E que... E que importa... O que não importa é que você tenha na vida... Mas quem você tem na vida? Que bons amigos são uma família que nos permitem escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos. Se compreendemos que os amigos também mudam. Percebe que eu sou melhor amigo. E você pode fazer qualquer coisa por ele. Ou não. Ou nada. Teremos bons momentos juntos, né? Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas em você muito de pressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Sabia disso? Aprende que as circunstâncias, os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Comece a aprender que não se deve comparar com os outros. Mas com o melhor que pode ser. Descobre-se que leva muito tempo para se tornar uma pessoa que você quer ser. E que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende ou você controla seus atos, ou eles te controlarão. E que ser flicsico não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa qual delicada e frágil seja uma situação, sempre existem os dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que tinha que ser feito. Enfrentando as consequências, aprende que se paciência requer muita prática, descobre que algumas vezes as pessoas que você espera que o chute quando cai, é uma das poucas que vão ajudar você a levantar. Aprende que maturidade tem a ver, tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e que você aprendeu com elas, do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que suponhava. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que seus sonhos são bobagens. Poucas coisas são humilhantes como uma tragédia se elas acreditassem nisso, né? Aprende que quando se está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama, do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama. Com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como destromar ou demonstrar o viver isso. Nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que uma mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa quantos pedaços do seu coração partiu, o mundo não para para que você conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, para fechar essa caminhada com o quanto eu durar essa terça, a gente tem que pensar assim, ó, plantar um jardim, decorar a alma, talvez esperar que alguém traga flores para a gente. Você aprende que realmente pode suportar, que a mente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode ir mais. E que realmente a vida tem valor, viu? E que você tem valor diante da vida, tá bom? Meu brinde d'água e birá vai para você que pensa desse jeito, tá bom? Um abraço, se cuida. Boa terça-feira para você. Você vai se cuidar?